E aí, gente, Liundra desse YouTube, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu tô gravando com o meu novo celular, com microfone, microfonada. Me conta aí se vocês gostaram desse esquema de gravação. Ó, a Leleu tá aqui e Pitúnia tá bem ali, ó. Só que vocês não vão enxergar, né, porque ela tá camuflada, bem aqui, ó. Hoje a gente vai testar o lançamento da Vizela, que é esse B-Bronzer. Eles lançaram quatro bronzers em pó e um bronzer corporal, que, gente, tá super em alta. Muita gente usando iluminador corporal. Esse bronzer aqui é um adendo, tá? Não é um negócio pra você passar e ir pro sol, tomar só pra ficar bronzeada. Uma maquiagem corporal, então se você tomar banho, ele sai. Aquele iluminador corporal bronzeador. Caixinha linda, né? E olha só, eles mandaram tudo nessa sacolinha aqui. Eu amo que a Vizela sempre faz uns press kits muito úteis. Não é um negócio feio que você joga fora depois. Mas, sim, Vizela, a senhora está de parabéns. Nossa daqui pra fazer mercado, ir pra praia. E junto do press kit, veio também, ó, numa sacolinha. Ó, fala sério. Olha o material desse produto, gente. Nossa, muito bom. Fininho e tem bastante estrecha. Nossa, amei, cara. Dá pra fazer várias coisas com isso se eu usar de lenço pra... Enfim, né? Entenderam? E temos o nosso cupom, que é o Gab15, tá? Dá 15% de desconto. Recados dados, bora testar os produtos. Vou começar, gente, usando os B-Bronzers, que a gente vai fazer uma make completa com ele. Tipo, sombra, tudo. Olha que lindo. Olha a identidade desse produto. Fala sério. Muito, muito lindo. São quatro cores diferentes. Cor 1, Sunshine. A 2, que é a Sunny. A 3, que é a Sunrise. E a 4, mais escura, que é a Sunset. Vou começar com a mais clara, porque eu gostei muito desse tom. Ó, ele é mais alaranjadinho, parece, né? Ao mesmo tempo que parece neutro na câmera, pra mim... Ele é um neutro querendo ir pro laranja. Não tem como ser um neutro ir pro laranja, não sei. Vamos começar usando ele como bronzer mesmo. Ó, você passa o pincel, ele já solta bastante produto. Então, dá pra ver que ele é bem pigmentado. Se eu ficar olhando muito aqui pro lado, é porque eu tô olhando a referência pra ver se tá focando tudo bonitinho. Pele não tá selada com pó, tá? Ela tá mais grudenta mesmo. Dá pra ver que esse é um bronzer... Esse daqui é realmente mais alaranjadinho. Ó como ficou na minha pele. E ele é claro, tá? Bem clarinho. Agora eu vou vir aqui com outro pincel, vou dar uma esfumada. Contando que a minha pele não tá selada com pó, ela tá só com a base. Eu achei que ele esfumou muito bem. Vocês viram que ele não ficou manchado? E eu gostei muito da cor. A luz tá dando uma interferida aqui pra mim. Deixa eu ver. Hum, é que eu consigo ver melhor. Conseguem ter uma noção daí? Vai me dando feedback. Vai me dando feedback se vocês estão conseguindo ver bem com essa câmera e essa iluminação. Nossa, gente, eu gostei muito. A qualidade do produto assim. Ele é fácil de usar, olha como fica bonito já. Ok, passamos aqui a primeira cor. Agora eu quero fazer tipo um degradê. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou usar o tom 2, que ele é um pouco mais escuro que o 1. Pouca coisa, ó. Deixa eu comparar pra vocês verem. O 1, eu acho que ele fica bem em peles bem branquinhas, ó. O 1 e o 2. Tá vendo? É bem pouca diferença. Então acho que eu vou no 3, hein? O 3, pra mim aqui, ele tá um pouquinho mais avermelhadinho. Tá vendo? Vamos lá. Aí agora eu vou reforçar aqui nessa parte, ó. Bem pigmentado. Olha. Uhum. Gente, pra fazer aquele look bronze de sol, que eu tô muito viciada, você vem aqui com um blush e passa em cima do nariz. Eu achei essa cor muito boa pra fazer isso. Porque ela dá o efeito de queimadinho de sol. Porque esses bronzers aqui, eles são bem quentes. Ele tá quase como um blush isso daqui pra mim. Não tá? Nossa, eu amei essa cor. A cor 3, pra passar aqui, ó. Oh my God. Ela tá muito queimadinha de sol. Pra vocês terem ideia. Olha como parece um blush. Porque esse aqui é o blush da Visela. E esse aqui é o bronzeador. Ó. Eu amei. Você tem os dois em um produto só. Pro meu uso pessoal, eu achei que casou muito, sabe? Ó. Parece que alguém vai substituir o blush por aqui. Pincelzinho de esfumar, eu vou usar o mesmo tom. Não, na real, eu vou usar o mais escuro. Que é o 4. No olho. Só pra dar aquele sombreado. Gente, detalhe, tá? Esfuma muito bem. Muito bem mesmo. Pra isso aqui, eu vou dar uma nota 10. Muito fácil de usar. Uhum. Nossa, gostei. Ó. Passei de qualquer jeito nesse olho. Você vem esfumando. Gente, a Pitú ainda tá roncando. Será que vocês vão conseguir ouvir? Calma aí. Ela parou de roncar um pouquinho. Ficou com a respiração mais forte só. Mas é muito fofinha essa Pitú, gente. Ela é a única que ronca aqui em casa. Dos gatinhos. Se dormem o dia inteiro. Os gatos de vocês são assim? Eu juro. Deixa eu botar um negócio pra vocês. Às vezes eu fico preocupada, sabe? Ai, gente. Meus gatos dormem o dia inteiro. Será que eu tô estimulando eles o suficiente? Só que os gatos dormem muito mesmo, né? Durante a tarde. Eles são mais ativos de madrugada que a hora que a gente tá dormindo. Então, assim, né, filhos? Nossos horários não estão conciliando. Olha, gente. Que lindo. Eu amei demais. Estou conseguindo ver aí? Eu vou dar uma esfumada melhor. Porque parece que na câmera tá um pouco marcado. Só pra vocês conseguirem ter uma noção melhor. Hum. Hum. Gostei. Vamos passar aqui um Balmy. Que ele tem proteção solar. Esse daqui é o Xochô. A cor Apaixonado. Bem pouquinho, porque ele é bem pigmentado. Já dá uma cor, sabe? Uma graça. E olha só a maquiagem. Bem básica, né, gente? Mais uma maquiagem de verão. Que tem aí o seu sombreado, o seu bronzeado. E eu tô viciada em fazer isso aqui com blush, com bronzeador. Eu acho que fica muito bonito. E dá um ar jovial pra maquiagem, né? Hum. Bem cirque. E agora a gente vai testar o iluminador corporal. Que é um produto que eu tenho usado bastante também quando eu saio. Então, vamos reformular essa frase. Não é bastante. Porque a pessoa aqui não sai bastante. A não ser ir pra academia. Mas 2024 é uma das metas mudar isso. Ou não. Ou talvez aceitar que eu sou uma senhora idosa. Que amo ficar em casa. Não é verdade? Comenta aí de que time você é. Você é o que gosta de sair? Ou você é a pessoa que gosta de ficar em casa de boa e é isso? Porque assim, né, gente? A gente já se cobra até nessas coisas. Aquelas que tá fazendo uma terapia aqui com vocês. Mas ó, esse é o Be Bronzer. Ele é um hidratante desodorante que tem o efeito brilho iluminado. Confesso que eu já tinha testado, tá? Aham. Ele é muito lindo. Deixei na caixinha pra vocês verem. Ele tem toda essa pegada aqui, rose gold. E vamos lá. Olha. Olha que lindo. Ó, uma coisa que eu gosto desse produto é que ele tem uma textura quase que de um serum. Ele tem uma textura quase que de um serum, tá vendo? Ele não é aquele creme pesado, aquele hidratante pesado. Vou passar aqui no ombro. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Gente, o cheiro. Então assim, você está hidratando a pele, desodorizando, porque ele tem um cheiro delicioso de perfuminho. E iluminando. Ele é muito fininho. As partículas de brilho nisso aqui, gente, você não enxerga. Você não enxerga a partícula de brilho. É só o brilho. Olha isso, que coisa mais perfeita. Uma ideia também é você misturar com o hidratante seu que você gosta. O hidratante branco, sabe? Existe outra cor de hidratante? Nem sei. Acho que só existe o branco mesmo. E aí você passa, ele dá esse glow maravilhoso. E é muito natural. Não é aquela coisa que mostra que está na cara que você está de iluminador. Ele é um iluminado muito chique. Claro que tudo vai depender da luz. Então, na luz do dia, ele fica super natural. Agora, se você passa mais produto e vai num lugar mais escuro, que tem bastante iluminação artificial, ele reluz mais. Estão entendendo? Estou na luz natural. Agora, eu vou pegar um flash. Ele também é um bronzer, gente, porque além de iluminar, ele acrescenta uma corzinha, tá vendo? Uma corzinha bronzeada mesmo. Não é só o brilho, então ele tem esse fundo de cor. Não vai dar pra ver nada, né? Porque a gente tá na luz do sol aqui. Calma aí só um minuto. Tentei apagar um pouco a luz aqui. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Não, não dá. A luz, ela tá muito... Mas, ó, dá pra ter uma noção do brilho, numa luz um pouco mais artificial. Mas, nossa, olha esse ombro aqui. Que isso? Tá muito maromba. Olha isso, gente. Chocada. Ó! A pessoa se empolgou aqui. Não dá pra ver muito nessa luz. Ele é lindo. Ele deixa esse brilho sutil, chiquérrimo, com fundo de cor. E ele tem um cheirinho doce de banho tomado. Banho docinho, sabe? Não é enjoativo. Realmente é um cheirinho de banho. Nossa, muito bom. Muito bom. A gente passa nos braços. A família Bee cresceu mais. Agora, além do contorno do bastão, a gente também tem esse bronzer em pó. Que pra dar esse efeito queimadinho de sol, eu acho que fica muito mais fácil de usar. Pelo menos eu acho mais prático, assim. Sabe? Pra dar esse efeitinho aqui em cima do nariz. Você não tem que ficar esfumando o negócio cremoso. Bronzeada, brilhosa e cheirosa. E eu gostei muito desse lançamento da Visela. Era o que tava faltando na coleção, porque a gente tem o contorno em creme. A gente tinha o blush e creme em pó. O iluminador e não tínhamos o bronzer. O que eu gosto muito pra substituir o blush e deixar esse aspectozinho de sol queimado. E pra selar contorno em creme também é muito bom. E o bronzeador corporal também eu amei. Justamente por ele ser leve. Detalhe que ele não deixa aquele aspecto peguento na pele. Então você pode passar de boa, que ela fica sequinha. Tem uma sensação de pele hidratada, mas não é aquela coisa pegajosa. Eu amei o cheirinho. Se você gostou ou for comprar alguma coisa na Visela, lembra de usar o cupom HB15. Que vocês vão ganhar 15% off em qualquer produto do site. Um beijo e até mais. Tchau!